Boku no Hero Academia! Chegou a hora da sessão de perguntas e respostas sobre a obra! E com o final do capítulo 219, meu Deus, tá todo muito louco, né? Porque há um mês, parece que a Liga dos Vilões foi destruída pelo Gigantomachia. Terá sido um treinamento? Como é que a Frente de Liberação das Quirks, comandada aí pelo Destro, vai agir com essa informação? Será que o Guiran, que foi sequestrado pela Frente de Liberação, sabe de alguma coisa? E os heróis, como vão agir? Os profissionais e os estudantes? Vamos ver o que vocês têm a perguntar agora nesse vídeo. Lembra de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter, e também visita o site que tá aí na descrição. Ouve o nosso podcast e vamos às perguntas, começando pelas perguntas da galera do QG. Luiz Gustavo, sempre participativo, tá aqui, ó. Teorizando sobre a problemática política desse arco, acredito que as ideias do Destro voltarem ao mainstream social e alguma morte chocante. Hawks ou All Might podem vir a causar uma guerra civil. Tipo na Marvel, onde há heróis que se alinham ao ponto de visão e aos recursos financeiros do Destro, e heróis que se oponham a ele, querendo ter uma visão mais conservadora do meio social. Em um cenário como esse, acredita que até a Liga dos Vilões se aliaria a alguns heróis pra derrotar esse inimigo em comum? Caramba, que doideira esse cenário que tu causou aí, hein, nessa pergunta, Luiz Gustavo. Olha, eu gosto dessa cisão, uma guerra civil seria bem interessante, porque a gente vê que não é preto no branco. Os heróis são heróis, os vilões são vilões. Todo mundo tem ponto de vista. Claro, os vilões conhecidos como Shigaraki Tomura, Alpha One e Sten, eles são absurdos. Eles são ruins até o talo. Mas você vê, por exemplo, um vilão como o Gentle e a Labrava, que atuaram como vilões ali no momento, eles não são vilões, eles são bons. Eles só... eles só estavam com o pensamento errado. E agora, eles foram subjugados pelo Deku, vão ser punidos, vão passar um tempo na prisão e se reinserirem novamente na sociedade. E aí a gente pode ver como é que vai ser a participação deles. Sabe, é isso que torna tudo muito interessante. Que lado eles ficariam aí? Eu acredito que contra a Frente de Liberação, que eles não iam fazer cagada duas vezes, né? Porque o problema é que ia ser uma guerra civil em que o lado que se alie à Frente de Liberação, ele automaticamente vai ser um lado ruim. Porque a gente sabe dos objetivos da Frente de Liberação. Eles... sabe... eles querem algo pra sociedade, só que os meios são escusas. Então, eles estão trilhando um caminho de vilão pra chegar no objetivo. Sabe? Então é isso que é doido. E claro, com esse cenário, a Liga dos Vilões, ou não a Liga inteira, mas um ou outro membro, pode ali fazer um... não é um aperto de mãos. Vamos nos apoiar pra lutar contra o mal comum. Não, mas eu imagino, por exemplo, Dabi e Todoroki lutando juntos. Ó, vamos cooperar aqui que a gente tem um inimigo que a gente precisa enfrentar, um inimigo em comum. Beleza? Então é mais ou menos por aí. Mas é uma pergunta que faz a gente pensar em vários cenários. Ótima pergunta, Luiz Gustavo. Ó, André Ligaon. Valeu, meu querido. Olha, não acho viagem não. Em Mob Psycho tem um paranormal com esse poder. No caso, Mob Psycho, as habilidades são advindas da paranormalidade. Em Boku são as quirks, né? Mas tudo a mesma coisa. E aí, em Mob Psycho temos o Hattori, que ele controla aparatos eletrônicos, sabe? É uma coisa meio que com eletricidade, mas ele consegue controlar o maquinário. Ele... Meio que a paranormalidade dele faz ele entender o funcionamento e ele vai e guia. Então, galera, recomendo demais que vocês assistam ao Mob Psycho. A animação é até feita pelo mesmo estúdio de Boku no Hero Academia, o estúdio Bones. É incrível esse anime. E tá acabando, só tem mais dois episódios. Então fica com algo aí, hein, né? Essa reta final de Mob. Então eu acredito que possa rolar, sim, essa tecnopatia. É uma quick massa. Agora, claro, né? Vamos ver as limitações dela. Em Mob você não vê muito de limitação, mas aqui em Boku no Hero eu vejo que o correio já se preocupa em mandar limitações para as quirks que ele cria. E vão ser Fs! Capitão, no último vídeo eu fiz a teoria do controle do Destro. E um outro cara falou sobre a possessão que podia se conectar à minha. A partir disso eu pensei, e se o Destro for como o Baby de Dragon Ball GT? Eita, aí eu não vi Dragon Ball GT nessa parte do Baby, sabe? Eu não conheço muito. Vou explicar em tópicos para ser menor. E aí você interpreta aí. Beleza. Olha cara, eu prefiro aquela previsão. Aquela... Foi uma previsão? Ou foi uma teoria? Enfim, umas duas coisas. De que a condição... Tipo, resumindo todo esse teu pensamento aí, é alguém que leu o livro todo do Destro e concordou com os ideais, pelo menos um pouco. Sabe? Mas eu acho que isso que tu fala tem mais sentido, porque essa condição da Quick funcionar a partir de um objeto, um livro, é muito nem de Hunter x Hunter, sabe? Então eu acho que aqui tá mais pelo fator genético da coisa. Então começa a concordar mais com esse teu ponto de vista. Lá no Twitter, a Sophie mandou aqui, ó. Fala, Capita, como temos três núcleos no momento, a Liga, a Libertação e os Heróis, você acha que podemos ver dois deles se unindo para derrotar o outro? Bem parecido aí, né, esse teu raciocínio com um pouco do que o Luiz Gustavo quis dizer ali. Por exemplo, a Liga e a Libertação contra os Heróis, ou até mesmo os Heróis se unirem à Libertação para tentar deter a Liga. Que legal que tu citou dois exemplos que eu não citei, porque eu pensei nos Heróis e na Liga contra a Frente de Libertação, já que eles são o pivô de todos os acontecimentos atuais de Boku no Hero, né? Mas eu acho massa, pô. Esse esquema de triangulação pode nos proporcionar cooperações. Mas é como eu disse para o Luiz Gustavo, eu não acredito no aperto de mãos e vamos... Tipo, ó, diminui minha pena. Deixa a gente atuar como a gente quiser nos próximos anos, se a gente te ajudar. Claro, né? Seria mais um argumento da Liga dos Vilões para os Heróis. Mas eu não acho que isso vai acontecer, essa negociata. Eu acho que vai ser em momento crítico, sabe? Numa batalha, como o exemplo que eu citei. O Todoroki lutando ao lado do Dabi. A Oraraka lutando ao lado da Toga. As duas juntas contra alguém da Frente de Libertação. Deku e Shigaraki juntos. Vê que doideira. Mas claro, né? A gente também pode visualizar outros cenários em momentos críticos dos heróis e da Frente de Libertação. Mas eu acho que a Frente de Libertação, eles vão ser mais, sabe? Uns vilonzões da vez. E a gente precisa saber também quais são as quicks deles, né? Tem um de cabelo de cuia lá, um franjudo, que meio que ele prevê o que vai acontecer. Pelo menos é a ideia que ele passou no capítulo 219. Então vamos descobrindo as quicks. E claro, né? Eles devem ser bem poderosos. Porque eles são do submundo aí. O P. Gearless Molde mandou. Fala, capitão! Tudo em cima? Uma pergunta que me surgiu num episódio de Ben 10. Se no mundo de Boku no Hero Academia, alguém ficar doente, isso afeta a quick? Se o Shoto pegar uma febre, como fica um fogo e um gelo? Cara, essa pergunta é muito excelente, velho. Porque... Claro, né? Uma doença, uma febre, ela já baixa o seu espírito, né? A sua vontade você fica mais molenga e tal. Só que eu acho que tem doenças que podem prejudicar. Por exemplo, o Todoroki, que tem o fogo e o gelo, ele gripado, ele pode ficar mais sensível ao gelo. Ele pode se resfriar ainda mais. A gripe virar uma pneumonia, sabe? Ou talvez... Isso até iniba a quick de uma maneira geral, pô. Talvez seja esse fator genético, misturado com vírus e bactérias, e o poder da Eri também, que o Overhaul tava pesquisando pra... Fazer ali aquele soro, né? Em que ele atira e deixa a pessoa quirkless pra sempre, como é o caso atual do Togata Mirio. Então, pô, é algo a se pensar, né? Imagina um Bakugou com a doença em que ele não consiga suar. Pô, ele não vai conseguir explodir, consequentemente, ele não vai poder usar a quick dele. Sabe? Então, é uma ideia legal pra gente pensar em possíveis cenários. É claro, né? Se eu fosse pensar em todos os exemplos possíveis e ficar no Devonale aqui, esse vídeo teria horas. Então, é um trabalho pra vocês nos comentários, hein? Deixar o vídeo mais interessante. Ó, Ion Globo de Pipeta Mobi. Mandou aqui mesmo esses apelidos de vocês aí. Esse P-Gearless Mode é o P-Panther Mode, né? Só mudou o nome, né? Não é isso. Algum meme que eu não conheço. Ó, vamos pra Ion Globo. Capitão, existe uma teoria antiga no fandom que o Crimson Riot, o herói favorito do Kirishima, seria ninguém mais, ninguém menos que o Gigantomachia. Depois de sofrer influência ou lavagem cerebral do Alphabon, a aparência de ambos é similar. O Gigantomachia estreou no arco do Kiriboy. O que é que acha? Pô, gostei muito disso aí, cara. Realmente pode ser a origem, né? Do Gigantomachia. Você vê que ele é meio bobão. E ele pode ser um grande adversário pro futuro de Boku no Hero Academia. Se o Deku precisa enfrentar o Alpha One no final de tudo, imagina que o Nemesis do Kirishima é o Gigantomachia. E é uma luta que ele não pode nem matar o cara porque é o herói que ele tanto admirou. Então ele vai querer recuperar o Gigantomachia. Será que foi um experimento tipo No Moose no corpo do Crimson Riot? Olha aí. E aí ele virou o Gigantomachia, né? Que tem uma coisa meio de endurecimento. A gente sabe que a habilidade, a Quirk do Crimson Riot é de endurecimento e a do Kirishima também. Então seria uma luta tipo... Como a gente viu, né? Essa luta do Kirishima no arco do Overhaul. Kirishima vs Tetsu Tetsu. Seria aquela coisa de... Aguentar, sabe? A durabilidade da minha defesa e a potência dos meus ataques. Pô, é massa que a gente pensa no passado do Crimson Riot. A gente pensa no background do Gigantomachia e no futuro do Kirishima. Uma pergunta muito boa que... Esses são os meus pensamentos sobre ela e queria saber o que é que vocês pensam também aí nos comentários, né? De maneira geral, o que é que vocês acharam aí das perguntas? Como vocês responderiam? O que é que vocês acharam das minhas respostas? Deixa aí as ideias de vocês nos comentários. Dá like se curtiu. Dá dislike se não curtiu. Se inscreve no canal e clica no sininho, né? Fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo OBLU. E sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Boku no Hero Academia. Toda quarta, perguntas e respostas. Toda sexta, análise do mangá. Fica comigo. Fica com o OBLU. Fá, 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 shake it out. Até a próxima. Aê, meus queridos. Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o OBLU a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do OBLU. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada. E aí Obrigado.